Oh-oh-oh-oh Vivendo o presente preso no passado E saber que no futuro não vou te ter do meu lado Meu coração está aos cabos Me ajuda Vem me salvar Se eu fosse você Daria uma chance pra mim Não permitia ver a ter um fim A nossa história que a gente viveu Se eu fosse você Daria uma chance pra nós Não permitia calar a voz Da nossa paixão E dar espaço para a solidão Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Saudade não mata, mas arrebenta Tô sofrendo Vivendo as consequências Do nosso fim Vivendo o presente preso no passado E saber que no futuro não vou te ter do meu lado Meu coração está aos cabos Me ajuda Vem me salvar Se eu fosse você Daria uma chance pra mim Não permitia ver a seu fim A nossa história que a gente viveu Se eu fosse você Daria uma chance pra nós Não deixaria calar a voz A nossa paixão E dar espaço para a solidão Oh-oh-oh-oh 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 Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Amém.